Gente, fica ligado, parece que a gente tem um remake aqui no evento do Super 7, aperta o botão Start RB, Super 7 entrou aqui, olha só, um remake, a gente tem que fazer aqui 7 eventos, fica ligado no canal, se você não é inscrito, se inscreva para você aproveitar todas as dicas aqui, vou deixar uma lista de dicas na descrição e fixado nos comentários para você conferir tudo, não perder nenhum carro, Esse carro aqui é muito importante para você fazer radar de velocidade, para você fazer placa de perigo nos eventos sazonais, tá? Eu vou fazer direto esse último evento aqui, velho, porque tá muito fácil, mano, tá muito easy, tá ridiculamente fácil, vamos lá, eu vou fazer esse evento aqui do AMC, eu não vou mostrar tudo porque, cara, tá muito fácil, a única coisa aqui é via, vai até o destino, só isso, não precisa fazer nenhum desafio muito difícil, Deixa eu ver o que vai ser aqui, deixa eu ver o que vai ser aqui, pra mim correr até o destino sem dano, né? 3km eu tenho 1 minuto pra mim chegar até o destino sem estragar o carro, eu acredito, deixe nos comentários que cada desafio é uma diferente do outro, né? Meu Deus, meu Deus, Jesus, o que é isso? É só eu evitar de pegar a rampa, né? Se eu conseguir enxergar ela aqui, cara, olha esses desafios, cara, é muito fácil, acho que eu vou pegar o atalho aqui, maluco, será que eu vou estragar o carro? Se eu bater numa árvore aqui, já era, né? Mano, é muito easy, cara, eles, nossa senhora, o pessoal, de colocar checkpoint, tinha que ter checkpoint, velho, porque senão a gente pega o atalho, né, Zé? Nossa, eles não pensou no checkpoint, velho, como é que pode? Evento concluído Olha só, o Rimac tá muito, muito fácil de pegar esse carro, tá? Se você quiser baixar a minha tunagem do Rimac pra você fazer as placas de perigo, radar de velocidade, eu vou deixar aí na descrição, se você não sabe, um vídeo de como baixar a configuração de tunagem, tá? Deixa o like, manda um salve nos comentários, se você não é inscrito, se inscreva pra você aproveitar todas as dicas aqui do canal e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!